Olá amigos, ainda sobre o autismo, eu tenho recebido ataques e críticas de profissionais, médicos e terapeutas, sempre dizendo que condenar a utilização de medicamentos controlados para reduzir seus sintomas, significa que eu não conheço nada do que passa em suas famílias. Segundo eles, há medicamentos que os acalmam bastante, sem apresentar muitos efeitos colaterais. Muitos! Vamos então tecer algumas considerações? Mas não há ainda qualquer medicamento para a cura do autismo, isso é fato. Os pesquisadores mais próximos de conseguir isso são quem? Doutora Karina Gris Oliveira e doutor Alisson Muotri, que tem seus estudos na área da epigenética. O tratamento atual mais eficiente é o da área da Nutrologia, tendo o doutor Aderbal Sabra como um dos maiores expertos no assunto. Médicos, neurologistas e psiquiatras são de outra área, eles aprendem das suas formações a reduzir os sintomas dos autistas, mas utilizando drogas indicadas para as comorbidades psicogênicas. Tais medicamentos, embora reduzam realmente a agressividade e outros sintomas, trazem efeitos colaterais sérios, alguns até podendo prejudicar severamente o desenvolvimento intelectual e cognitivo dessas crianças. Essas especialidades médicas não aprendem durante a sua formação que os sintomas do autismo podem ser reduzidos, e alguns às vezes até eliminados, por meio do tratamento de diversos outros fatores, como por exemplo, baixo nível de ômega 3, problemas de tireoide, infecção por candida, intolerância ao glúten, caseína, lactose, açúcares e farinhas brancas, etc. Já os médicos nutrólogos, sim, esses aprendem relação direta entre todos esses fatores e o autismo, sendo então os profissionais ideais para tratar essas crianças. Os laboratórios farmacêuticos, entretanto, não apoiam a ação dos nutrólogos, já que esses não prescrevem os medicamentos que são as maiores fontes de lucro dessas empresas. Bom, concluindo, nós temos duas opções. Primeira opção, a mãe e os pais se dedicarem com paciência e perseverança ao tratamento nutricional do seu filho, com o auxílio do médico nutrólogo, gastroenterologista e imunologista e com apoio de nutricionista. Embora essa opção seja trabalhosa, esses pais vão constatar a evolução intelectual, comportamental e emocional do seu filho a cada dia. Segunda opção, se livrar de todo esse trabalho e tratá-lo com drogas, a vida inteira, mas sabendo que eles vão depender eternamente de alguém, a menos que de repente surja um medicamento que traga essa cura. Ok? Quer saber mais sobre isso? Leia os trabalhos do doutor Aderbal Sabrada, doutora Karina Grise Oliveira, doutor Alisson Moutre. Gente, educar nunca foi fácil. Educar um autista é mais difícil ainda, mas é nossa obrigação moral. Mande suas dúvidas e sugestões para robertoanderson.gmail.com. Todos os nossos textos e vídeos estão no nosso blog, robertoanderson.blogspot.com. Nesse blog você também pode adquirir nossos livros, basta clicar na capa de um deles. tá? Aguardo vocês nas nossas conversas ao vivo, de todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, no facebook.com anderson.roberto. Ok? Forte abraço, até o nosso próximo encontro.